Um destino de chamas e pesar. Na noite seguinte, nas profundezas das florestas corrompidas da selva maleva. Ae, garai. Estou livre depois de 10 mil anos. Mas meu irmão ainda pensa que sou um vilão. Mostrarei a ele meu verdadeiro poder. Mostrarei a ele que os demônios não me controlam. Tem certeza disso, caçador de demônios? Tem certeza de que é dono da própria vontade? Cala a boca ai, chato onioso. Eu consigo dublar o Willian na voz de meia. Tem aquele negócio de Top 10 Anime Moments. A luta dos dois é o Top 10. Anti Top 10 Anime Moments. Realmente. Verdade. O Senhor do Medo que comanda este exército de mortos vivos se chama Tycôndrius. Ele controla um poderoso artefato de bruxos chamado Crânio de Gul'dan. Ele é o responsável por corromper estas florestas. E você quer que eu roube? Roube. Por que? Digamos apenas que não gosto de Tycôndrius e o Senhor a quem sirvo se beneficiaria com a ruína da legião. Por que deveria acreditar em você, pequeno humano? Meu mestre vê tudo caçador de demônios. Ele sabe que você passou sua vida toda em busca de poder. E agora ele está ao seu alcance. Tome-o. E seus inimigos estarão arruinados. O Gul'dan tem uma cabeçola. Acho que eu sou o Gul'dan, tá ligado? O tamanho dessa cabeça que eu tenho aqui, mano. Eu devo ser o Gul'dan. Outra cabeça dentro da cabeça. Preciso de treinamento de garras, mestre. O cara já chega na ignorância, né? Eu sou cego, não surdo. Vamos ver suas frases. Sendo impaciente. Por favor, sinta o óleo, Gul'dan. Eu sou cego, não surdo. Há demônios por perto. Eu sou cego, não surdo. Tá bom, cara. Já sei. Estive preso na escuridão. Minha alma clama por vingança. Estive sozinho por 10 mil anos. Fala, velho. Meu irmão pagará caro por sua traição. Meu irmão pagará caro por sua traição. Eu terá assassinato. Vocês conhecem meu verdadeiro poder. Você se atrevendo a falar comigo? Há demônios por perto. Você se atreve a falar comigo? A minha força é sua Já acordei, já acordei. Nosso tempo é curto. Já acordei, já acordei. Precisamos defender as florestas. Eu preferi estar hibernando. Quero um abraço de urso? Quero. Isso foi uma ursada, hein? Olha que eu sou um urso nada carinhoso. E ela só quer dançar. O Dorminhoco acordou. O cara me mandou uma música bem... Eu estou clicando na verdade em outra parte. Onde devo atacar? Já acordei, já acordei. Eu sou cego, não surdo. Ela só quer dançar. O mundo vai acabar. Literalmente. Nem mais um passo, fracote. Nem mais um passo, fracote. Lorde Tycondrus ordenou que matássemos qualquer um que tentasse entrar neste lugar. E faremos isso. Nem mais um passo, fracote. Nosso tempo é curto. Não está batendo tanto. Não está batendo tanto. Não está batendo tanto. Não está batendo tanto. Eu sou cego, não surdo. Sou cego, não surdo. Fácil. Onde devo atacar? Há demônios por perto? O mal está próximo. É só isso. A Lu conhece a letra. Eu só conheço porque essa música ficou cantada incensantemente pelas pessoas quando foi lançada. Aí, infelizmente, você decora a letra. Essa merda. Eu não gosto de música. É muito raro ouvir música BR. O mal está próximo. Normalmente, tudo música de corno, então. Eles estão perto. Pô, é saudades da voz do Iridan original. Eu tenho como trocar, velho. Eu tenho como trocar, velho. Sem que eu tenho que sair do jogo. Saudades da voz do Iridan original, mano. É muito boa, velho. O mal está próximo. O mal está próximo. Nem chega a ser um desafio. Eles estão perto. O mal está próximo. Eu sou o seu. Eu sou o seu. Eu sou o seu. Fácil. Nem chega a ser um desafio. O mal está próximo. O mal está próximo. Seita um grande! Que ideia! Para! Gema da visão real! Como é linda a natureza! Gema da visão real! Gema da visão real! Há demônios por perto! Fácil! Sim, eu estou curando os druidas! Vou usar a fonte aqui. Vou aproveitar que estou vindo pegar exército mesmo. Precisa sair por uma magia? Tem uma magia. Preciso que eles virem ursos. Já acordei! Já acordei! Já acordei! I'm awake! Agora mesmo! O meu caminho está lindo! Ao seu sinal. Foi fácil demais. Nosso tempo é curto. Qual é o chamado da natureza? Eu sou cego, não surdo. Feel nature's wrath! Nem chega a ser um desafio. O que é isso? É mutante Murloc? É só isso! A minha força é surda! Há demônios por perto! Já acordei! Já acordei! Já acordei! Eu sou cego, não surdo! Sua construção está terminada! Pesquisa terminada! Morra tolo! Morra a ceia! Eu terei minha vingança! Prometemos que teremos que invadir bases inimigas, né? Então já vamos pegar aqui... Catapultas! Catapultas! O mal está próximo! Nem chega a ser um desafio! Que lugarzinho nojento, meu deus! Nosso tempo é curto! Claro! Nossa, doido é um papel, né mano? Eu sou cego, não surdo! O mal está próximo! Fácil! Sua construção está terminada! Fácil! O mal está próximo! Vem para cá! Dá para vir para cá! Vamos meter umas tuas aqui na entrada! Só tem um caminho para eles entrarem, que é essa porta aqui! Ah! Como é linda a natureza! Aparentemente, né? Você se atreve a falar comigo? Algum problema? Você se atreve a falar comigo? Algum problema? Estou ficando impaciente! A galera é impaciente mesmo, brigando com os elfos aqui! Nem chega a ser um desafio! Atualização terminada! É só isso! Ih, aqui já é a base... Nem chega a ser um desafio! Ah, como é linda a natureza aqui! A demônio escoberto! Pesquisa terminada! Aqui eu preciso de minha catapulta para atacar! Fácil! Nem chega a ser um desafio! Volta, 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 volta! Fácil! Nosso tempo é curto! Você se atreve a falar comigo? Bom, meu Deus do Senhor! Deixa eu andar! Eu sou cego, não surdo! A minha força é surdo! Você se atreve a falar comigo? Nosso tempo é surdo! Que? Oi! Lichão do rádio! Sua construção está terminada! É só isso! As vezes o indivíduo está louco das drogas! Agora mesmo! Sua construção está terminada! O meu caminho está lindo! Claro! Espera chegar as catapultas aí! Nossos guerreiros alcançaram o inimigo! O que é que é a base deles? Teoricamente deveria ser o caminho final ali né? Qual é o chamado da natureza? Então vamos para... Esse caminho aqui de cima! Aqui que eu posto gastões! Você se atreve a falar comigo? Cara que timing né? Fácil! Tem uma base aqui em cima! Os arbolos venenosos! É só isso! É só isso! O inventário está cheio! É só isso! Nem chega a ser um desafio! Claro! Agora mesmo! Claro! Na verdade acho que tem a base dos Sátiros e tem uma outra base aqui em cima por esse caminho! Não é um caminho só! Não é um caminho só! Estou explorando! Para descobrir! Pesquisa terminada! Ae! Cara! Agora sim! E rapaz! Estou ficando assim! Já acordei! Já acordei! Eu sei que estou sem mana! Vira um bichão doido aí! Onde devo atacar? Há demônios por perto? Pesquisa terminada! Eu terei minha vingança! Estou ficando impaciente! Fácil! Nem chega a ser um desafio! É só isso! Aqui sem saída! Ok! Nem chega a ser um desafio! Mas de onde vem aqueles esqueletos daquela base laranja? Algum desses caminhos aqui! É só isso! Nem chega a ser um desafio! Já tem um bichão doido aqui! Aqui é a base do verde! Volta aqui! Requer mais lenha! Mais lenha é necessário! Estou chocando pelo segredo básico ainda em Ulti Eterna! Sim! Com certeza! Só estou explorando antes de ir para lá! Enquanto eu vou melhorando minhas unidades! Fácil! Nem chega a ser um desafio! Vamos também fechar essa região aqui! Clow! 80 de madeira! Porque aqui é onde vem os sátiros! Aí eu protejo os dois lados! Caraca velho! Que timing de novo! Eu sou cego, não surdo! Estou ficando impaciente! O mal está próximo! Nossos guerreiros alcançaram o inimigo! O que? Infelizmente as catapultas gravaram todos nós! Há demônios por perto! É só isso! Pesquisa terminada! O mal está próximo! Eu sou cego, não surdo! Oi! Você se atreve a falar comigo? Oi! Você se atreve a falar comigo? Sim, é o Barbossa! Sua construção está terminada! Fácil! Jack Sparrow! O mal está próximo! É, vamos lá pegar a cabeção de nós todos! Nem chega a ser um desafio! Tá bom agora! Requer mais lenha! Desce a lenha neles! Desce a lenha neles! Pesquisa mancham o inimigo! Há demônios por perto! Fácil! O meu caminho está limpo! É só isso! O mal está próximo! Vamos ver se a gente não vai tomar o wipe Ih rapaz Morra tolo Morra tolo Sua construção Está terminada Nem chega a ser um desafio Cara Faz 3 semanas que eu não assisti Nem nada Fácil É só isso Mas fazer o que né Não vai resolver nada dessa animação Nem chega a ser um desafio Eu posso achar ruim mas duvido que vai resolver A gente só tem esperança né Mas eu duvido que vai acontecer O mal está próximo Ah como é linda a natureza Sua construção Está terminada Há demônios por perto Cora Não Não Estou ficando impaciente Fácil Nossos guerreiros alcançaram o inimigo É só isso Nem chega a ser um desafio Fácil Azul Dourado Agora Agora Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Suarido Que metade é essa de se matar na base verde Caralho Você se atraiava A gente já avocou Estou ficando impaciente Sua construção está terminada Há demônios por perto Infelizmente não deu para curar Nem chega a ser um desafio Caralho mano Para de ir para a base verde Algum problema Por favor Eu sou cego não surdo Oi Estou ficando impaciente Fácil É aqui que o crânio de Burdan está guardado Esses demônios desprezíveis Vocês não me impedirão de tomá-lo Esta semana Eu sou ser não surdo É só isso Há demônios por perto Claro O meu caminho está ali Nosso bosque sagrado está sendo profanado Pelo menos os demônios não corromperão mais as florestas Mas se eu destruir o crânio e tomar os poderes para mim Serei mais forte que qualquer um dos tenentes de Arquimonde Sim O poder deve ser meu Agora estou completo Bravo Agora vamos Até correr aqui Opa Deixa quieto A gente não está com nada Eu não achei que os caras iam vim por aqui também Requer mais lenha Já acordei 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 Agora mesmo Ah como é linda na beleza Fácil Agora que os caras correram vão atacar a base verde aqui É só isso É só isso O meu caminho está ali Claro O mal está próximo Estou ficando impaciente Pode usar um O outro É só usar as florestas Não tem como é que é o 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 que é Eu não posso usar a bioção Eu posso usar o skill no urso Nem chega a ser um desafio! Tá muito louco o modelo novo dele, né? Porque antes era... Ele só ficava totalmente preto, não tinha nem definição Era tipo essa figura com asas assim mesmo Só que totalmente preto, você não via nada de detalhe Agora tem detalhes Que é mais parecido com a versão que ele fica no Frozen Throne Ele vai ficar assim agora pra sempre Vocês já estão vendo na spoiler Estou dentro E aí, agora você consegue ver como ele ficou Fácil Estamos sendo invadidos Essa galera aqui que desistiu O mal está próximo Estou dentro Estou dentro, foi isso que ela disse Agora é o Oz de 10 mil anos Onde você está indo, catapulta? Só para saber Eu acho que o negócio do Enciente está marcado lá em cima Por algum motivo que eu desconheço A fala dos líderes é a mesma coisa A fala dos líderes é a mesma coisa A fala dos líderes é a mesma coisa É só isso É só isso Eu terei minha vingança Onde devo atacar? Vamos logo Sua construção está terminada Isto é o chamado da natureza Deixando rastros Com prazer Com prazer Acho que eu vou botar vocês De uma forma normal Tirei por estar vingança Tem que curar muita gente aqui Nosso bosque sagrado está sendo profanado O meu caminho está limpo Isso mano, da onde? Deixando rastros Ah não, é a base do Taekwondo Aí é troll mano Deixando rastros Pelas árvores Nosso bosque sagrado está sendo profanado Um jogo Novamente Com prazer Esse bicho nem destrói funcão Eles engole Ah como é linda A bicha É só isso Algum problema? Pronto. Precisam ficar aí defendendo os exércitos que estão montados. Estão prontas. Nem chega a ser um desafio. O mal está próximo. Por que essas árvores estão tão grandes? Era tipo tamanho normal, mas corrompida. Por que essa aqui está tão grande? Foi isso que ela disse. Estão prontas. Com prazer. Exato. O mal está próximo. Nosso tempo é curto. Claro. Vou acabar rápido com eles. O meu caminho está lindo. Agora mesmo. Claro. Anos dourados. Claro. Nem chega a ser um desafio. O mal está próximo. Não é assim. Não chega a ser um desafio. A minha força é suma. A vitória está próxima. O mal está próximo. Enchando o rastro. Estou ficando impaciente. O cara deserdou teu sobrenome. Tem nem mais que nem tem pescura. Só ida. Pesquisa terminada. Estou dentro. Ah, por isso que a barra de vocês está meio limpa. A estratégia das barricadas nas árvores funciona. Oi! Deixando rastros. É só isso. Com prazer. Algum problema? Deixando rastros. Uma lista próxima. Infernais. Deixando rastros. Sinta o ódio de dez mil anos infernais. Dez mil anos infernais não, hein? Infelizmente o trânsito das catapultas é muito tenso. Pesquisa comigo. Nosso tempo é curto. Fácil. Fácil. O mal está próximo. Com prazer. Já acordei. Já acordei. O chefe falhou no vidro? Pegou só o anúncio do dedo. Estamos sendo invadidos? Ah, porque tem unidade feitiço. É verdade. Tá, é como digamos. Vem cá, rapidinho. Eita porra. O que? Quem é? Você? Seu pior pesadelo. Vamos ver sua bravura contra alguém da sua própria raça, senhor do mito. Seu seu pior pesadelo, criatura. Talvez não, porque eu vou morrer. É verdade. Ah, meu Deus. Agora morreu, agora morreu. Agora morreu. Oh yeah! Toma Quer outra? Demônio imundo O que fez com o meu irmão? Sou eu Malfurion Foi nisto que me transformei Não Illidan, como pode? O líder dos mortos vivos foi destruído E as florestas se recuperarão O cara fez o trabalho dele A custa da sua alma? Você não é meu irmão? Suma deste lugar E nunca mais pise em nossas terras O cara reclama né mano Que assim seja Irmão O cara fez o trabalho todo pra eles Resolveu o problema Esse cara acha ruim ainda Obrigado